O projeto São Miguel Paulista Brasileiro surgiu em 2006, logo assim que a fundação já chegou na comunidade. E a ideia era resgatar a história do bairro, para que os jovens da região tivessem a ideia de pertencimento com o local, entender a história, as origens. Por isso desse nome, São Miguel Paulista e Brasileiro. Resgatar a história de São Miguel, mas dentro do contexto da história do Brasil também. São Miguel é um dos bairros mais antigos e tem uma história gigantesca, através da capela e depois da nitroquímica, em que a maioria dos jovens, inclusive eu, não fazia a mínima ideia do que era. Então esses jovens eram divididos em equipe e aí faziam levantamento a respeito dos moradores mais antigos, inicialmente ali próximo ao CDC, no Jardim São Vicente. Moradores que trabalharam durante a vida inteira na nitroquímica. Então foi feito esse primeiro levantamento de quem eram esses moradores. E aí depois a gente pautava as entrevistas que a gente iria fazer com esses moradores. E nessas conversas a gente acabava recolhendo fotos, jornais antigos sobre a região. Então a gente acabou recolhendo material gigantesco sobre a história de São Miguel. Em 2006, eu como jovem, não tinha nem ideia, eu estava no ensino médio, acho que no terceiro ano do ensino médio, então eu não tinha nem ideia do que eu ia fazer, que profissão eu ia seguir, enfim. E lá, o bacana do projeto foi que ele mostrou um outro lado da história. Porque na escola eu aprendi aquela história de coreba, ficar copiando mão de lição da lousa, decorar datas e tal. E lá a gente ouvia a história, que fazia parte da nossa vida, porque de uma certa forma a gente morava lá, né, através da boca dos moradores. Então isso foi sensacional, né, assim, a gente conseguir escrever uma história que tinha sido vivida e tão próximo da gente. A função do CPDOC basicamente era ter um espaço, um local, onde os moradores, a comunidade, tivesse acesso a toda essa pesquisa sobre o bairro de São Miguel. E além disso, também, a gente tinha uma participação dentro das escolas, né, em formação de professores, em relação à história do bairro e com os alunos, a partir de história oral e como trabalhar essa história do bairro na região. Pra comunidade, isso foi extremamente importante, porque, às vezes, a gente chegava na casa de alguém e aí o senhor falava, ah, não, mas eu não tenho nada pra contar, né, eu não moro aqui, mas não vivo nada. E, na realidade, a riqueza de detalhes depois, né, desse primeiro encontro era incrível, né. Então, pensar que pra São Miguel, um bairro extremamente carente na Zona Leste, periferia de São Paulo, valorizar uma história local, né, na vida dessas pessoas foi, eu acho, extremamente importante. Então, era um espaço onde a comunidade, de uma certa forma, se via. Pros jovens participantes do projeto, na realidade, era uma experiência totalmente nova, né, A gente nunca tinha, de fato, tentado escrever uma história, né, vivida até mesmo pela gente, pelos nossos pais, enfim. Então, eu vejo que a maioria dos jovens acabou indo pra uma área ou relacionada à comunicação, ou relacionada à educação, através desse projeto. Muitos estavam sem ideia do que fazer e acabaram também se encontrando, né, a partir desse projeto. E, pra minha vida, especificamente, foi extremamente importante. Por quê? A partir desse projeto, eu tive contato com moradores locais e com a história oral. E, a partir daí, eu decidi, né, da minha formação, fazer história. E hoje eu sou professora da rede pública, né, e tento fazer, de uma certa forma, uma história diferente, né, pros meus alunos também. E é engraçado que os alunos perguntam pra mim, Eu, professora, por que você tá fazendo essa matéria chata? Que é história, não sei o quê, né, porque quase ninguém, né, gosta de história. E aí, quando eu conto pra eles, eu falo, não, porque eu gosto de história oral. E eu passo trabalhos pra eles relacionados à história oral. Às vezes, quando a gente vai falar sobre ditadura, ou alguma coisa mais recente, que eles têm um avô, alguém que pode contar, eu sempre passo um trabalho relacionado a isso, né, pra tentar resgatar essa ideia de que todo mundo, na realidade, faz história, né. Então, conhecer a história do bairro, a história de São Miguel, de uma certa forma, faz a gente olhar diferente, né. E, a partir disso, pensar de que forma a gente pode mudar, de que forma possa existir uma ação, né, significativa pro bairro, pra região.